Live Mundial FM Olá, boa tarde, segunda-feira, primeiro dia da semana. Vamos rezar para a alta espiritualidade, né? Deus, Buda, Jesus, Maria, para que você que está procurando trabalho, nesta semana você encontre. E você que está doentinho, encontre sua cura, apesar que hoje eu trago aqui para conversar com vocês um mestre da cura, né? Então, logo, logo ele vai falar muito conhecido de vocês e vocês verão que realmente Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar. No momento em que estamos fraquejando, Deus manda alguém, vem o auxílio e nós continuamos a jornada da vida e a grande maioria se preparando para o próximo reencarne, né? Mas para que isso ocorra, né? Hoje eu falarei de um karma que aparece muito na Kabbalah e que a pessoa tem que se cuidar com isso. É o karma da vaidade. Então, veja bem, colocar uma roupa bonita, nova, bem passada, isso não é vaidade, né? As mulheres que gostam de um batom, uma base, não sei como chama isso, também não é tanta vaidade, né? Quando tem exagero, é vaidade. Agora, por exemplo, comprar um carrão como ostentação para o vizinho. Para mostrar para o vizinho, olha o que eu consegui. Isso, além de ser ignorante, é vaidoso. E a vaidade, ela mexe com outros karmas, e karmas piores até. Então, por exemplo, a pessoa quer comprar um carro magnífico, que ninguém tem. Só que ele vai atrair sobre ele, né? A inveja das pessoas. Que inveja sabe que é uma coisa ruim na vida de todo mundo. Tanto quem tem e quem recebe, né? E o karma da ignorância. Para que mostrar aquilo que você tem? Para que mostrar o que você conquistou na vida? Quando, na realidade, As pessoas não estão interessadas em quanto você se sacrificou para conseguir alguma coisa na vida. As pessoas estão interessadas em ver o que você conquistou. Então, inclusive, cirurgia plástica. Aí o karma pega, pega pesado. Eu tive duas amigas muito queridas. As duas fizeram cirurgia plástica no corpo inteiro. Ficaram bonitinhas e morreram ali mesmo, no hospital. Entendeu? Então, esse tipo de vaidade mata. Quer dizer, essas entidades, quando morrem dessa forma, é tratada do lado de lá como um suicida. E, segundo Ivone, O Vale dos Suicidas é um local tenebroso. Para que todo suicida vai? Não tem jeito. Então, tem que ter cautela. Você tem que parar e pensar, para que eu vou mostrar para o meu vizinho meu carro novo? Põe o carro na garagem e fica quieto. O vizinho vai ver de qualquer jeito, mas você não vai mostrar. Aí já não cai a vaidade. E isso, a Kabbalah mostra muito o que a pessoa tem que cortar para ser feliz, porque nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para limpar nossos karmas e retornar à casa de Deus Pai limpo, capaz de ficar ao lado dele, lá na espiritualidade maior. Entendeu? Então, veja, as pessoas se vangloriam muito. Isso é vaidade. Para que se vangloriar? Outro dia, uma pessoa falou para mim que fez 10 mil cirurgias espirituais. Eu disse, poxa, né? Parabéns para você. Ótimo. Mas o que ele quis mostrar para mim? Olha o que eu consegui mais que você. Entendeu? Mas eu fiquei na minha. Vou fazer o quê? A ignorância é dele, não é minha. Deus, Buda, Jesus, os meus mentores estão vendo o que eu estou fazendo. Está legal? Mas para falar de cura, falar de cirurgia, que não é cirurgia plástica, ele não faz isso, é uma pena, porque, olha, eu gostaria de dar uma puxadinha legal, entendeu? Mas, como ele não faz cirurgia plástica, eu também não posso ir na mão de um cirurgião, né? O budismo condena a cirurgia plástica. Realmente condena. Por quê? Por causa do karma da vaidade. Então, vão ficar velhinhos, fazer o quê, né? Com cara de velho, tudo enrugado. Wagner, seja bem-vindo no programa Cabala Egípcia. Boa tarde. Boa tarde, professor. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, os ouvintes. deixe-me um abraço para todos. Obrigado. O Wagner, ele mantém a Era Branca. É uma casa de caridade espiritual. O doutor Ângelo, que é o mentor do Wagner, um deles, né? Um deles. Como eu também tenho nove, ele também deve ter nove, ou mais até. Entendeu? Olha, gente, é algo inacreditável o que aconteceu comigo todas as vezes que eu tive problema e eu recorri ao doutor Ângelo. Como que funciona? O que que a pessoa, para ser tratada pelo doutor Ângelo, o que que ela precisa, Wagner? Na verdade, existiu o desejo dela fazer a cirurgia, né? Ela está passando um problema de ordem física, ordem emocional ou às vezes também de ordem espiritual. Então, a pessoa entra lá no site da Era Branca e faz a solicitação do agendamento. Aí, dentro das vagas, né? Ou dentro, dependendo do caso, a gente vai fazendo as adequações do agendamento. Fazendo o agendamento, eu vou mandar uma preparação, porque existe uma preparação para fazer a operação, né? E aí é marcado de onde ela vai ser tratada. Ótimo. Pelo que eu me lembro, ninguém corta ninguém. Não. Não precisa de anestesia, né? Não, não precisa. Mas o que é interessante é que, mesmo não havendo corte, muitas pessoas acabam se sentindo anestesiado, né? E participando do processo. Se hoje nós temos uma ciência bem avançada, né? que, com as suas cirurgias, através de videolaparoscopia, já invade menos e espiritualmente não seria diferente, né? Então, não são evasivas, né? Na verdade, ela tem ali um fundo vibracional, através de vibração, de energia, né? Ótimo, né? Olha, gente, vale a pena vocês entrarem no site da Era Branca, né? Era branca.org.br Isso mesmo. Agora eu aprendi, é o .org, né? Pergunta, pode ser feita à distância? Porque tem muitas pessoas que perguntam para nós. É, é uma pergunta importante. Porque tem pessoas que estão em outros países, em outros estados, ou até mesmo que não tem condição de locomoção. Nesse caso, o doutor Ângelo, ele também faz essa cirurgia à distância. tem uma preparação, um horário, um momento, né? Quando é fora do país, tem o fuso horário ali respeitado, e as pessoas também recebem o mesmo benefício como se tivesse pessoalmente. Mas lembrando que isso ocorre para aquelas pessoas que realmente não pode, porque o correto é fazê-la presencial, porque não é só a cirurgia. Tem outras etapas dentro do processo da cura, né? Que ocorrem no tratamento que o doutor Ângelo faz. Perfeito. Olha, gente, vale a pena, porque eu fui lá só para ver meu velho coração, que já bate. Esse mês aqui faz 75 anos que ele bate. Espero que não pare tão cedo, né? Não vai parar, não. Então, eu fui lá com o doutor Ângelo, fui levado pelo meu amigo Vitor, e chegou lá, deitei na mesa, ele operou meu coração, eu disse, acabou? Ele disse, não, eu vou operar teu fígado, porque você toma muito remédio por causa do coração e você está com uma gordura, um probleminha no fígado. Operou meu fígado. Acabou? Não, não acabou. Fica quieto que eu vou operar teu rim. Bem, eu disse, bem agora, doutor Ângelo, acabou. Ele disse, não, vira de bruxo que você está com problema na coluna. Em resumo, né? Saí de lá, eu tinha dificuldade para entrar e sair do carro. Eu entrei no carro sozinho, cheguei em casa e desci do carro sozinho. Então, é uma coisa assim que eu, para qualquer profissional que trabalha comigo que eu encaminho. Antes de mais nada, eu vou testar para falar dessa pessoa. Porque existe tanta coisa errada nesse mundo e eu não vou me sujeitar a isso, né? Eu custei muito para chegar no meu nível espiritual que ainda não está muito avançado. Está um pouquinho, ainda estou engatinhando um pouquinho, né? Nós sempre engatinhamos um pouquinho. Estamos aprendendo, estamos aprendendo, entendeu? Então, quando eu indico, você pode ir com certeza que eu estou pondo o meu nome na frente da pessoa. Eu, a pessoa vai consultar e eu digo, olha, você não pode ir em tal lugar e fazer tal prática. Por quê? Porque isso é negativo para você. Entendeu? Como eu também digo, você não pode ir na Era Branca. Não é tua praia. Entende? Sai de lá, você pode ter problema, mas aonde você tem que ir? No candomblé, numa igreja, o problema é mais espiritual do que material. É uma questão de honestidade. Porque, quanto menos você for honesto, mais aumenta o giro da roda das reencarnações. e eu quero que essa aqui seja a última, viu? Eu pretendo na próxima trabalhar na espiritualidade, né? Quem sabe eu não venha fazer cirurgia espiritual com um dos discípulos do Wagner. Com certeza vai ser um prazer e uma alegria, né? Vai, exatamente. Porque trabalho do lado de lá, gente, continua para quem merece. Sim. Entendeu? Agora, pessoas que realmente não se dedicam a uma filosofia, a uma religião, a fazer o bem, a amar as pessoas, ele vai morrer, morrer mesmo, vai ficar no sofrimento lá. Entende? Isso é muito ruim porque a próxima vida vai ser muito, muito pior. E isso eu não quero para mim, gente. Sofrer aqui, já chega as 42 que eu tive porque 42 encarnações de sofrimento. Eu agora, eu realmente, quando me for dessa vida, eu quero estar lá no reino de Deus, né, Wagner? Com certeza. Se depender do doutor Ângelo e dos meus mentores, eu vou para o reino de Deus, né? Com certeza. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida No Vibe Mundial FM que muda a sua vida e não vai ficar no reino de Deus. E aí, eu vou para o reino de Deus. E aí,